Nesse vídeo eu vou mostrar como criar um site gratuito, um domínio e a hospedagem, como ter acesso ao WordPress gratuitamente. Eu sou a Dani Neves, seja muito bem-vindo aqui para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou te ensinar como ter um site de forma gratuita, muito rápido, muito simples, em menos de 10 minutinhos, beleza? Então vamos lá para a tela do meu computador. Beleza, pessoal, para criar o nosso site grátis, você vai acessar esse site aqui. Você vai digitar no Google Panteon e O, desse jeito aqui. Você vai acessar aqui então esse primeiro site. Se você preferir, você pode vir aqui com o botão direito e traduzir para o português. Aí você vai clicar aqui em Comece de Graça. E aqui você pode colocar os seus dados ou então você vem aqui e faz o login com o Google, que fica mais fácil. Beleza? E aqui vai pedir o seu e-mail do Google. Então eu vou colocar o meu e-mail aqui, a sua senha. Aqui está pedindo alguns dados, então aqui eu vou colocar o meu primeiro nome, o meu último nome, nosso país. Aqui eu vou clicar em Sim. Você é uma agência? Não. E aqui eu concordo. E Continuar. Aqui você vai clicar aqui, ó, em Criar um site. E aqui, se você preferir, tem essas duas outras opções aqui. Como eu sou acostumada com o WordPress, eu vou instalar aqui o WordPress, beleza? Aqui eu vou escolher o nome para o meu site, que nada mais é do que o domínio, sabe? Que vai aparecer aqui em cima. O endereço do seu site. Então aqui eu vou colocar assim, Dani Neves MKT. E aqui é como o site vai ficar. Não dá para tirar esse dev antes aqui e nem esse final aqui, beleza? Como é um site gratuito, a gente consegue só nomear o que vai ficar aqui, ó, depois do dev. Aqui a gente mantém Estados Unidos e você clica em Continuar. Nessa parte vai demorar um pouquinho. Está instalando o WordPress. Beleza, o WordPress está instalado. Se você vem aqui, ó, nesse botão amarelo. Aqui vai pedir o nosso idioma. Então você vai selecionar Português. Vai selecionar aqui, ó, Português do Brasil. Continuar. Aqui você vai dar um título para o site. Eu vou colocar aqui o meu nome mesmo. Um nome de usuário. Aqui você escolhe uma senha. Essa senha é para você entrar no WordPress, então você não pode perder, tá bom? Copia ela em algum lugar. E aqui o seu e-mail, que é o e-mail que você se cadastrou aqui, tá bom? Então aqui eu vou colar o meu e-mail. Aqui você não seleciona. E aqui você termina de instalar clicando aqui. Eu vou salvar a minha senha aqui já para não esquecer. Prontinho, a gente já terminou de instalar. Eu vou clicar aqui em Acessar. Vai pedir a sua senha para entrar no WordPress. E como eu já salvei, a minha já preencheu automaticamente aqui. E eu vou clicar em Acessar. E aqui está o nosso WordPress. Para você inserir um tema, que é a aparência como fica o seu site, você tem que vir aqui, ó, em Aparência, Temas. Aqui você pode escolher um tema gratuito. Ou então clicar aqui, ó, em Adicionar novo tema. Depois clica em Enviar tema. E você vai escolher o tema aqui nos arquivos do seu computador. Ou então você vem aqui e escolhe um tema gratuito e instala. E aí o seu site vai ficar com a aparência que você escolheu aqui. Inclusive tem uns muito bonitos aqui, né? Beleza? Para você fazer posts, é aqui. Para você criar páginas, é aqui. Que é uma das coisas que mais nos interessa, a gente que aguente como afiliado, né? Então você pode vir aqui, ó, em Adicionar nova página. Opa, mas antes a gente esqueceu de fazer uma coisa muito importante. Você vem aqui, ó, em Plugins, Adicionar novo. E aqui você pesquisa o plugin Elementor, que é o nosso construtor de páginas. Então você digita Elementor. Você clica aqui em Instalar. E clica aqui em Ativar. Beleza? E já temos o Elementor. Então para criar uma nova página, você pode vir aqui em Adicionar nova. E já vai aparecer aqui para você, ó, em Editar com Elementor. Eu coloquei um nome qualquer aqui, Nova Página. Eu vou clicar aqui em Editar com Elementor de novo. E vai abrir aqui o Elementor como a gente conhece. Então você vai arrastando aqui um título para criar um título, uma imagem, se você quiser. É só ir arrastando aqui. É bem simples. Para vir aqui, você vem, centraliza. Beleza? Tem vídeo aqui no canal mostrando como usar o Elementor aqui para criar a página de captura, por exemplo. Também tem vídeo de como copiar a página do produtor. Traz ela aqui para dentro do seu site de forma bem simples, bem fácil, usando o código HTML. Então você copia tudo de uma vez. Eu vou deixar aqui nos cards, então não tem segredo nenhum, tá bom? Não sei se eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Eu espero que não. Esse vídeo foi muito curto. E agora você pode, então, ter o seu site, o seu domínio, na sua própria estrutura. Não precisa pagar sempre que você precisar criar um novo domínio, um novo site. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, porque tem bastante conteúdo aqui para te ajudar. Muito obrigada por ter assistido. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!